11h55, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, tá finalizando aquele almoço delicioso, coisa boa, pra finalizar, tem que dar sempre aquele toque especial, igual faz o meu amigo Ricardinho quando faz o frango guisado. O frango guisado do Ricardinho é uma coisa sensacional, é tão bom que ninguém nunca viu, mas pra senhora é claro, é diferente. O da senhora que tá aí do outro lado é bem diferente do do Ricardinho, é gostoso, é delicioso e tem sempre aquele toque especial como a massa lasmar, sempre faz questão de lembrar aqui. Amaral, joga pra mim que eu vou dar um recado pra você que tá aí do outro lado, agora a gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso. É claro que a gente tá falando de Sazon, Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático, você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abrem mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos e neste mês o ganhador terá uma grande surpresa. A gente vai fazer pessoalmente com a equipe do Agora e Sazon a entrega do prêmio do mês, que é uma geladeira aí na sua casa. Isso mesmo, e você, e tem mais, hein? Se a sua vizinha da esquerda e a sua vizinha da direita tiverem produtos Sazon em casa, também vão ganhar um brinde surpresa Sazon. Olha só que legal, fique ligado, Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Olha, é com você. Obrigado Marcinha, 11 horas e 56 minutos, na tela do Agora, aquelas imagens que eu fiquei devendo do ônibus da linha 060, que desgovernado atingiu uma casa. Olha só a situação, né? O motorista tá ali, né, meio sem saber o que fazer, realmente não há o que fazer. No momento em que se dirige um veículo em péssimas condições de manutenção, que perde o controle, atinge uma residência e deixa pessoas feridas. Um pai de família que conduz um veículo como esse vai ficar com o coração na mão ali, de ver que acabou também tendo a corresponsabilidade por uma situação como essa. A SMTU, neste caso aqui, que é a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, deveria abrir um grupo de trabalho para investigar esse tipo de situação. Deve haver, além, é claro, paralelas investigações que são feitas pelas autoridades de trânsito, uma investigação da SMTU, chegar lá na garagem da empresa responsável por esse veículo, fazer uma inspeção técnica, verificar as condições do veículo, as condições de trabalho desses rodoviários. Isso é fundamental, isso é necessário para que se tenha uma melhoria no transporte coletivo de Manaus. Aliás, há muito tempo, o sistema do transporte coletivo está em uma situação precária e tem que melhorar. Porque você percebe, olha, por fora, aparentemente, um ônibus novo. Mas por dentro, meu amigo, é só o cacareco, como costuma dizer um amigo meu que eu tenho lá na Cidade Nova. Não é brincadeira, não. Obrigado ao telespectador que enviou prontamente as imagens para responder as perguntas que eu fiz aqui no programa Agora, o programa da sua comunidade. 11 horas e 58 minutos. Quem se liga com a gente também acompanha o destaque da ronda policial do programa Agora, na tela, imagens de uma execução na zona norte da capital, comunidade Mundo Novo. Olha só que situação. Este homem havia saído da prisão, havia saído da cadeia, havia pelo menos três dias. Era um jovem, 19 anos. Um jovem de 19 anos, quando a gente fala isso, fica triste de ver que este jovem que aparece... Volta a imagem aí, por favor, Cristiano. Coloca na tela a imagem dele ali. É, este jovem de 19 anos foi preso, porte legal de arma de fogo, cometia assaltos. Um jovem em idade produtiva. Acabou sendo preso. Teve a chance de recomeçar. Foi solto. Liberdade provisória. E aí, quando chegou na casa dele, que fica na comunidade Mundo Novo, foi surpreendido por um acerto de contas. Ele foi executado com sete tiros lá na comunidade Mundo Novo, na zona norte da capital amazonense. Passa a informação, diretor, por favor. Comunidade Mundo Novo, lá na zona norte da capital, acabou sendo surpreendido por essa execução. Solta as imagens do trabalho da perícia técnica ali. Solta as imagens aí, Cristiano, por favor. Olha aí. Nesse momento a perícia já tirou ele. Ele estava sentado em uma cadeira. Foi abordado na cadeira. Na cadeira ele ficou. Na cadeira ele ficou. Foi abordado ali. E quem chegou e realizou essa execução, tinha claramente a intenção de matar. Tinha claramente a intenção de tirar a vida. Agora os motivos a gente fica tentando entender, né? Mas pra ficar mais claro, vamos acompanhar a reportagem na tela do programa agora. Solta aí. O corpo de Cidionei Gonçalves de Abreu, mais conhecido como G1 de 19 anos, foi encontrado na frente desta casa. O crime aconteceu por volta das nove da noite. De acordo com informações, ele estava sentado em uma cadeira quando um casal em uma moto efetuou os disparos. Foram mais de sete tiros, sendo eles na cabeça. A polícia informou que o rapaz havia sido preso há quatro dias junto com o irmão gêmeo, Sirlei Gonçalves de Abreu, o G2, por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Mas eles foram soltos dois dias depois. Ainda de acordo com a polícia, ambos tinham se mudado para o bairro Zumbi, mas frequentavam a área. O irmão de Cidionei não estava no local do crime. O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal para a perícia. Aí você fica se perguntando, mas como? Foi preso há quatro dias, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, mas tem a audiência de custódia. E aí de frente pro juiz, ele diz o seguinte, não, não vou mais fazer isso, senhor juiz. Diz, prometo que vou me recuperar, vou tratar da vida direitinho, não vou mais cometer esse tipo de crime. E o juiz está bom, você vai responder em liberdade, bota ele para fora. Aí do lado de fora, acabou tendo um acerto de contas. Uma execução clara, sete tiros, a maior parte na cabeça, no rosto, para desfigurar. Trata-se de um acerto de contas pela relação desse jovem de 19 anos com o tráfico de drogas. Fica imaginando como é que não fica a cabeça do irmão dele, que também participava desse tipo de crime. E que agora pode estar jurado de morte pela relação que tem com o tráfico. E a gente vê tudo isso de uma maneira muito ruim, porque no momento em que um crime desse acontece em uma comunidade, isso leva a terror para as pessoas que estão ali e que precisam, precisam de mais segurança. Doze horas, dois minutos. Boa tarde para você que está ligado com a gente. Vamos direto a Parintins com informações do Tadeu de Souza sobre o caso de um homem que foi encontrado afogado na orla do município. Imagens na tela e os detalhes com o Tadeu direto do estúdio da TV em Tempo em Parintins. Alô Amaral, alô amigos do Programa da Comunidade. O nosso destaque hoje é o seguinte, uma morte por afogamento. Este jovem morreu na tarde de ontem ao tentar fazer uma travessia aqui na cidade de Parintins. Na tela do agora. O jovem Alexi Fernandes Cruz, de 24 anos, morreu vítima de afogamento ontem à tarde, quando nadava a aproximadamente 70 metros de distância da margem do lago do Macurani, com alguns amigos, nas proximidades do bairro da União. Ele teria sofrido cãibra. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Amaral, sobre esse episódio, o corpo de bombeiros aqui de Parintins e a Marinha fizeram uma exposição muito interessante. Que as pessoas, porque sabem um pouquinho mais de nado, se manter, acreditam que sabem nadar. E o capitão Giovanni Haddad dizia que nadar exige uma técnica, não é só você saber se manter em cima d'água. Então, aí, a brincadeira terminou com morte. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu, pelas informações. Informação essa que serve de alerta a quem é afoito. Porque tudo isso que o Tadeu de Souza falou com as informações do corpo de bombeiros e da Marinha diz respeito ao cidadão afoito, metido a corajoso e a sabidão, que enfrenta a natureza como se a natureza fosse qualquer coisa. E não é bem assim. Está aí o resultado, que sirva de exemplo a quem principalmente está aqui acompanhando a gente lá no lago do Puraquecuara e que de vez em quando toma uma cervejinha, fica com aquele calor, fica cheio de cida, porque eu nada não vou atravessar o lago e é agora e chebei dentro d'água. Vai e não volta. É tragédia familiar o nome disso. Tem uma família chorando em Parintins por conta de uma atitude irresponsável, que sirva, portanto, de alerta a quem se acha corajoso e sabidão. Não é por aí. Não é desse jeito. 12h04, vamos em frente. O programa da comunidade vai trazer informações agora sobre um incêndio que começou em uma área de vegetação e se espalhou, atingiu três casas no Nova Floresta, na zona leste da capital. Ninguém ficou ferido, mas segundo o Corpo de Bombeiros, foi uma das 18 queimadas urbanas registradas ontem aqui na capital. E quando a gente observa aqui, olha, a correria das famílias que estão nessa área aqui para tirar as coisas de dentro de casa, aquilo que pode queimar, o trabalho voluntário, o esforço voluntário dos moradores. Olha só como é forte essa cena. Pessoas chorando, pessoas se mobilizando para tirar móveis de dentro das casas com medo que o fogo atingisse as residências, mas é a natureza retornando com um problema sério. A gente percebe pelas imagens que isso aqui não é só uma área verde. Volta pra cá, diretor. Isso aqui não é só uma área verde. Isso aqui é uma lixeira viciada, que por anos, extensivamente, recebeu enormes quantidades de entulho. E aí, pode ter sido alguém, ou pela própria natureza e pelo calor, iniciou ali o incêndio. E esse incêndio levou muita, muita preocupação. Olha só o esforço que as pessoas fazem em uma ocupação de área irregular no Nova Floresta para controlar esse incêndio e, principalmente, evitar que as chamas atingissem essas casas. fogo forte, uma enorme coluna de fumaça se levantou e a gente percebe que não foi só o fogo. Além do fogo, da temperatura, do calor, havia o vento. E o vento fez com que o fogo se propagasse muito rapidamente e chegasse ali nas proximidades dessas casas, desses casebres ali, improvisados nessa área de ocupação irregular. O Corpo de Bombeiros, é claro, não conseguiu fazer o controle imediatamente devido ao difícil acesso e pela grande quantidade de material inflamável que havia nessa área. Como se tratava de uma lixeira viciada, você percebeu ali pelas imagens, havia restos de paletes de madeira, uma série de plásticos, garrafas PET, coisas que dificultam em muito o trabalho do Corpo de Bombeiros e dos moradores, que desesperados tentavam controlar o fogo de qualquer maneira. Hoje pela manhã, a repórter Laila Pereira... Pode trazer as informações agora? Vamos para Laila ainda não, né, diretor? 12 e 7, vamos acompanhar os detalhes dessas informações na tela. Solta aí, diretor. A água foi pouca para o fogo que atingiu pelo menos três casas. Era cada um ajudando como podia. Os moradores tiravam pedaços de madeira de um depósito e outros ajudavam com baldes de água para controlar as chamas. Dona Rosalina teve a ajuda de alguns moradores para não perder os móveis. O fogo chegou no último cômodo da casa dela. Eu não sei quem tocou o fogo aí atrás, o fogo veio de lá, olha, e pegou ali e veio para cá, para a nossa casa, agora tem esse palete tudo seco, o verão que está nesse, né? O incêndio que começou às 11 horas da manhã teria sido causado por moradores de uma invasão. Eles teriam incendiado a mata para construir barracos, mas o fogo acabou atingindo a madeira. Está horrível porque tem uns invasões ali embaixo que estão fazendo, invadindo terra aí no barranco, aí tocaram fogo lá e a faísca do fogo voou para cá e está fazendo fogo em tudo. E acabando com tudo que nós temos. A situação ficou bastante complicada. A ajuda dos moradores foi essencial nessa hora porque aqui na área, pelo menos 10 estabelecimentos trabalham como depósito de paletes de madeira. Todos os dias quase nós enfrentamos problemas de queima de lixo, essas coisas, e devido a isso, a população tem que tomar um choque de realidade, entendeu? Esse acontecimento aqui é o mais agravante que teve esses dias. Seis carros do Corpo de Bombeiros foram usados para controlar as chamas. Estão no comboio com mais de 100 mil litros aqui, trabalhando aqui nesse momento. Agora nós já estamos dentro do esperado, já fizemos o combate real, agora é só esperar que o fogo não se alastre e agora começar a combater ele de baixo para cima. Muito bem, e agora pela manhã, a repórter Laila Pereira esteve no local para trazer para a gente as últimas informações, saber se o fogo foi realmente controlado, e isso é importante porque traz um pouco de paz para essas famílias que passaram por um momento de desespero. 12 e 9 na tela do Agora, Laila Pereira e os detalhes. Isso mesmo, o fogo nesse terreno, que é uma área verde, começou ainda na tarde de ontem. São mais de 20 horas de muita fumaça. O Corpo de Bombeiros continua trabalhando aqui nesse terreno no Nova Floresta para resfriar, controlar a fumaça e evitar que o fogo retorne. As casas próximas foram atingidas. Muitos moradores tentaram retirar os pertences na tentativa de salvar alguma coisa. Seja um eletrodoméstico, seja um colchão, muitos deles ainda estão fora das casas. As escolas tiveram as aulas suspensas por causa da fumaça. Só esse ano, já são cerca de 270 incêndios registrados, a maioria em área de vegetação. Volto com você no estúdio. Obrigado, Laila. Olha só, grande quantidade de fumaça. Isso é um perigo, é um risco enorme à saúde das pessoas. Já são 20 horas na tentativa de controlar o fogo. E é aquele velho ditado, onde há fumaça, há fogo. Se parar esse trabalho de resfriamento, retorna o fogo e o problema continua. Por isso é importante a continuidade do trabalho do Corpo de Bombeiros, que já está chegando aí há quase 24 horas. 12 horas, 10 minutos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Ricardinho, acerta o botão certo aí. Ricardinho, não erra de jeito nenhum, porque senão o seu Carlinho se alvoroce. Seu Carlinhos está aqui na expectativa, porque ele sabe que a massa alasmata é chegando. E aí o seu Carlinhos já fica todo, todo, todo aqui, né, Carlinhos? Tá certo. Massinha, é com você. Chega! Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB Ana Madeira, olha só. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos, tchau! Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres, olha só que legal. E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. A gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais. Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral é com você! Obrigado Marcinha, 12 e 11, intervalo ainda hoje, tem semanas premiadas. Fique ligado com a gente porque nós voltamos já já!